A gente fala agora de oportunidades, tá? Porque o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, IFMS, está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos, viu gente? E tem vagas para o campus de Três Lagoas. A Daniele Gale tem as informações. Pois é, mais uma chance de concluir os estudos ou então complementar os estudos. Aqui do meu lado está a Bruna Silveira, que é coordenadora aqui no IFMS, e ela vai explicar para nós o que precisa ser feito para ingressar nesses cursos técnicos que são gratuitos aqui na instituição. Bruna, para qual curso tem vaga aqui em Três Lagoas? Olá, aqui em Três Lagoas a gente tem 40 vagas no curso técnico em administração na modalidade de educação de jovens adultos. Ou seja, para aqueles que têm mais de 18 anos e ainda não têm o ensino fundamental, tem a oportunidade de fazer o ensino médio junto com o técnico em administração. E até quando vão as inscrições? Como é preciso fazer um processo seletivo para ingressar? As inscrições vão até o dia 5 de junho e é por meio da central de seleção do IFMS. Lá o candidato se inscreve e vai ter um sorteio eletrônico. Cada um vai receber um número e depois tem a data certinha que vai ser o sorteio. No dia 24 de maio a gente vai ter uma reunião presencial aqui no campus de Três Lagoas, onde a gente vai explicar para os interessados como que funciona o curso e tudo mais. e também vai ser disponibilizado computadores para auxiliar na inscrição. E que dia que começam as aulas? As aulas começam no segundo semestre de 2023, que vai ser em julho. Muito obrigada pelas suas informações. Então, pessoal, fiquem de olho, acessem a página do IFMS aqui em Três Lagoas, porque tem sempre cursos disponíveis. E lembrando que este curso de técnico de administração é gratuito, tá bom? Eu volto aos estúdios.